Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre clonagem de cartão já atingiu 1 a cada 5 pessoas, empresa dá 4 dicas para evitar fraude. Vamos acompanhar aqui junto a esta nota, mas tem várias dicas que eu dou aqui também que pode evitar fraude com o seu cartão. Vamos à nota então. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lailiano Lacerda, sou aqui de Montes Claros, Minas Gerais. E graças às dicas do canal, graças às explicações do Leandro, ao canal Cartões de Crédito Alta Renda, tenho conseguido me estabelecer financeiramente e conseguir alguns cartões de crédito. Lógico que eu estou fazendo o upgrade de alguns cartões para não ficar tantos cartões na carteira. E alguns cartões que eu consegui são esses daqui. Isso aí, um forte abraço, valeu, fique com Deus. Os golpes com cartões de crédito atingem cada vez mais pessoas. Com a proximidade do Dia dos Pais, uma pesquisa realizada pelo DFNDR Lab, Laboratório Especializado em Segurança Digital, da Psafe, analisou os hábitos de compras virtuais dos brasileiros, próximo às datas festivas. O estudo revela que 83% dos entrevistados desconfia de promoções online, e que 1 a cada 5 pessoas já foram vítimas de clonagem de cartão de crédito. De acordo com Emílio Simone, diretor do DFNDR Lab, os resultados da pesquisa mostram que a desconfiança em relação à compra em e-commerce está fazendo com que os usuários tenham mais cuidado. 54% dos entrevistados diz que antes de fazer uma compra virtual, sempre busca por comentários sobre estabelecimento no Google. Apesar dessa parcela se preocupar em investigar antes de realizar uma compra, apenas no primeiro semestre de 2021, o DFNDR Lab detectou mais de 31 milhões de golpes de sistemas e páginas falsas. Isso mostra como os cuidados precisam ser reforçados e praticados por cada vez mais pessoas. A pesquisa entrevistou 18.162 pessoas, brasileiros, usuários do aplicativo DFNDR Sacred, entre 28 de julho e 3 de agosto de 2021. E as projeções utilizam como base o número de usuários do sistema Android no país, que seria de 131,1 milhões de pessoas. A pesquisa recebeu também depoimentos anônimos de vítimas de golpe virtuais. Entre os relatos mais recorrentes estão os de compra de produtos que nunca foram entregues. Alguns entrevistados relatam que após realizar uma compra em determinado site, ele desapareceu e não houve mais como entrar em contato com a loja. Um exemplo é, comprei um jogo de panelas, mas o site da loja era falso, e eles, os golpistas, começaram a fazer compras em meu nome, diz uma das vítimas. Segundo a pesquisa, 50% dos respondentes utilizam o cartão de crédito nas compras online, por ser o método mais fácil de pagamento. Porém, 54% dos participantes têm medo de ter cartão clonado. Os golpistas, geralmente, tentam se passar por empresas criando sites ou páginas falsas que copiam design e linguagem dos canais oficiais, das marcas para não gerar desconfiança nos usuários. Nas redes sociais, os cybercriminosos usam as mesmas táticas e divulgam promoções com valores bem abaixo do preço e premiações falsas. E aí, vamos ver quais são as dicas para evitar a fraude, né? Como evitar cair em golpes de compras online? Instale uma solução de segurança capaz de identificar links maliciosos e de falsas promoções. Busque sempre os canais oficiais das marcas para confirmar a veracidade das ofertas. Procure pelo site de verificação dos perfis das marcas nas redes sociais e nunca informe dados pessoais ou bancários em sites dos quais desconhece a procedência. E por fim, na dúvida sobre se um RL é golpe, verifique a confiabilidade dos links através do site DFNDRLAB. Nesse link que eu estou mostrando para vocês, DFNDRLAB, você vai clicar sobre esse campo branco, colocar aqui o link da página da URL que você está acessando. E aí ele vai verificar se é verdadeiro ou não, se está dentro das condições de uso para você, tá certo? Então, esse site vai mostrar para vocês referente a essa segurança, tá bom? E aí 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 Gente, isso nós estamos falando de virtual, né? Sempre que você for comprar um produto, logicamente que você tem que sempre desconfiar do site, mesmo ele sendo seguro. Por quê? Nós não sabemos se por trás dessa página oficial existe uma falsa página que pode enganar você, né? Então assim, você vai entrar na página, vai verificar todos os processos de segurança, ok? Se o site começar pedindo agência, conta, número da senha do banco, cara, é golpe, ok? Ao digitar os seus dados no cartão, prefira usar o cartão virtual. Os cartões virtuais são a melhor forma de fazer compra em sites. Por quê? O cartão virtual, ele vai mudando o código de segurança conforme o tempo. O no Itaú, por exemplo, ele permite você ter as duas possibilidades. O cartão virtual recorrente e o cartão virtual temporário. O cartão virtual temporário acaba sendo o melhor. Por quê? Ele só aceita usar naquela compra específica. E depois ele acaba não sendo mais validado. Ou seja, ele te dá um prazo, no caso do Itaú, de 24 horas para usar o cartão. Não usou, ele acaba desativando esse cartão, tá? Já o cartão recorrente, ele também tem a possibilidade de você estar usando em compras virtuais. Acaba sendo seguro também, pois não é o cartão físico, tá certo? Bem, gente, o cartão virtual, quando você tem ele, geralmente o código de segurança vai mudando conforme o tempo. Então, dando maior segurança para você também. A outra dica para vocês é, usou o cartão, compra foi aprovada, bloqueia o cartão como bloqueio de segurança, tá? Você bloqueia temporário o cartão. Vai usar, desbloqueie o cartão e use, tá certo? Outra dica é, se você for usar em lojas físicas, mantenha uma tarjinha preta atrás do cartão, dando maior segurança para você também, pois você acaba não passando por golpes, ou seja, se tentarem fazer uma cópia, tirar foto do seu código de segurança e número de cartão, você vai evitar aqui, tá? Então, se você perceber que aqui atrás foi puxado, ou você não acompanhou o atendente e tal, você está vendo que alguma coisa aconteceu com o seu cartão, tá? Então, eu mantenho sempre meus cartões com a tarja preta, né? Que é uma fita isolante, como essa daqui, ó, bloqueando o atraso de cartão, o código de segurança e o número do cartão, tá? Não dando a possibilidade para que tirem foto ou coisa parecida. Se tentarem tirar, logicamente, que eles vão ter acesso. Mas, geralmente, o que eles fazem? Ele pega o seu cartão, mostra para a câmera, não vai ver nada e não vai conseguir fazer o golpe, tá certo? Então, é uma possibilidade também para você evitar golpe nas lojas, tá certo? E no virtual, logicamente, em sites e aplicativos, você tem que manter a maior segurança e, principalmente, se você puder usar o cartão virtual, ele te dá maior segurança. Lembrando que, se você não for usar os cartões, mantenha bloqueado os cartões de crédito. Assim, você evita que tentativa de golpe aconteça em momentos que você não está esperando, acaba acontecendo um golpe aí. Então, evite o golpe, mantenha bloqueado os cartões, caso o seu aplicativo permita fazer isso e caso permita usar o cartão virtual, dê preferência para os cartões virtuais também. Pessoal, está aí para vocês a nova dica aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda sobre tentativas de golpes que vêm acontecendo. Realmente, a cada cinco pessoas, um já tomou algum golpe aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso quadro Segurança da Informação no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!